E aí É Deixa legal Debeiro Pode botar a mãe fechada Isso aqui olha Isso aqui, de verdade, é que eu já não vou deixar o ponte de ponte Seu cara vai tão barco aí mais Mas STA aí o cara pode fazer os leiteста Pra dar a sua garepção de mais Entendeu? A gente vai fazer um grande jeito que só corre aqui. E eu tenho um pedido de espaço aí, deixar essa área lá pra ouvir. Temos que eu faço um salário pra você sair. Entendeu? Não, não. Entendeu? Agora, só pra chamar pra lá. Tchau.